Eu acho que é melhor com uma faca maior que esse aqui é perigo, ó. É, eu já pisei nenhuma vez. Tá muito perigoso esse aqui. Ele é muito venenoso mesmo? Não tem um facão aí, não, Rafa? É, mas tava aqui e sumiu. Como não sumiu? O veneno tava usando aí. Assim que sumiu. Assim que sumiu, né, Rafa? Domingo 23, domingo 23, sete e sete. E aí, Rafa, o que é que vem? É, é isso aí. Vai lá. O que é que vem achou uma faca? Como é que tu quebrou ele lá? Não é quebrou? Foi na brutalidade. Agora enfia na boca. O negócio é comer. Vou abrir outra aqui, saiu, tá com a carne grana. Pega aqui, ó. Pega ver o que significa o quê? Ele tá engordando. Cuidado aí, Rafa. Essa é boa a carne dele? É. Rapaz, que chefe. Rapaz, comeu lá fora, ó, no meio do oceano, lá. Tem gosto do quê, Rafa? Isso aqui é o caviar, rapaz. Não tem o caviar do rico? Caviar do rico é isso aqui, ó. Isso aqui é o caviar original. Olha, pode comer. E o cocôzinho dele ali. Pode comer, ó. Nossa, isso aqui saiu certinho, ó. Soltar limão pra dentro e o pau quebra aí. Tem limão? Senão farinha. Não tem farinha de fuga, não? Não. Acho que limão... Acho que limão. Obrigado.